Fala galera, bom dia, estou iniciando mais um videozão aqui no canal E hoje a gente vai trocar o kit de relação em casa da Pop Vou mostrar pra vocês como que é muito fácil, pra bis vai ser bem parecido, praticamente igual Pra as demais motos pode ser que mude alguma coisa ou outra, mas a lógica vai ser a mesma Vou mostrar aqui pra vocês o que vem no kit Então tá aqui tudo que a gente comprou, surpresinha, um bônus aí que a gente vai colocar nela Eu comprei o óleo que já tá dando a quilometragem dela, vamos até dar uma olhada aqui Ela tá com 16,901 Então, menos de 100 km já tem que trocar o óleo, então eu já comprei também Então tá aqui o kitzinho em relação aqui da corrente, né? Então vamos colocar nela Então tá aqui ó, que é o pinhão e a coroa, não sei qual que é o nome certo que dá pra trás ali, né? E a corrente Tá aqui E é isso aí galera É isso aí, é só isso aí mesmo Vamos tá abrindo aqui e trocando tudo Porque eu emendei Só que, olha, ele ficou muito pra frente E mesmo muito pra frente ela ficou muito esticada Mexi de graxa, fiz o jaxi pra ver se ela Ficava boa, né? Mas mesmo assim ficou muito suspeita dar problema Ó, tem até um mato fincado aqui Pra ver, né? Por onde que a gente anda? Aí Vamos trocar tudo isso aí, porque não ficou confiável Fora que olha a meleca que tá, né? Então eu quero pintar os aro de preto dela Ó, ela nem corre, ó Ficou muito apertada O perigo é a gente ficar na estrada de volta, né? Então vamos fazer aí o negócio certo Então tá aqui, ó galera Tudo que a gente vai precisar Luvinha pra não engraxar a mão Uma chave 14 Uma 19 Uma... Ah, eu peguei errado Acho que a 11 nem precisa Não peguei errado Passei uma 10 Tá, 11 nem precisa Tá, 12 Aí eu vou usar uma catraquinha com extensão Um soquete 10 E uma... Oito Oito Vou trocar aqui Essa 11 não precisa Aí tem tudo grisado, ó Tem Ferramenta Que a gente precisar Vou pegar aqui, ó Uma... 10 Vai ser que a gente vai precisar A 10 Ela solta Essa primeira Polquinha aqui, né? Tá Aí a 12 Essa segunda Polquinha No caso do meu tem duas, né? Não sei se é a original assim Não lembro se foi a que coloquei ou não Mas é duas Então uma 12 Uma 10 A 19 Vai na polca Do lado de cá, tá? Aqui nessa polca aqui atrás do escapamento A 14 Solta aqui A 14 Solta aqui Tem que soltar o amortecedor, tá? A 10 O soquete 10 Vai soltar esses parafusinhos aqui Aqui O 8 Vai soltar aqui E aqui embaixo Tem outro, tá? Ele vai tirar essa capa A 10 também Com o soquete Vai soltar lá o pinhão, tá? Aí Nós vamos ter que tirar a roda fora E Esses daqui Eu não lembro se são 14 Também Elis são 14 Também Usado Então Vai dar tudo certo Só com essa ischaça E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então foi isso aí os videozão de hoje, galera. Obrigado aí quem assistiu. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o seu like, seu comentário. E tamo junto.